Seja limpo, seja limpo, eu quero a vontade do Senhor e do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. A nossa parte é pedir, 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 dar-se visáculos. Nós pedimos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor para que Ele faça milagre aqui na terra. Se Ele fizer, nós glorificamos a Ele. Se Ele também não fizer, também glorificamos a Ele, também do mesmo jeito. Do mesmo jeito, nós glorificamos ao Senhor. Se Ele fizer milagre ou se Ele não fizer. Mas nós glorificamos ao Senhor, porque tudo pertence a Ele, tudo pertence. Seja nossa vida, seja a criação, tudo foi feito aqui a existência, teve a existência por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Então temos a existência aqui na terra por causa de Jesus. Por causa de Jesus Cristo. Estamos ali. Vamos observar nos jornais, o noticiário dizia ali que o índice de criminalidade diminuiu no estado de Pernambuco. Estava falando ali da queda do índice de criminalidade. Nós entendemos que através do Evangelho, da pregação do Evangelho, as pessoas se conscientizam de buscar a Deus, de amar ao próximo, amar a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E através da pregação do Evangelho, as pessoas vão se conscientizando que tem que amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. E as pessoas vão se conscientizando aqui na terra. Seja incriminoso que está aí se preparando para fazer o mal aqui na terra, mas ao ouvir a palavra de Deus, ele começa a se conscientizar. Ah, quem, a pregação do Evangelho, o Simão estava pegando ali e dizendo que eu não posso tirar a vida de um semelhante, porque se eu fizer isso, se eu fizer isso, eu estou pecando diante de Deus, infligindo a lei de Deus, não matarás. Já começa por aí, meu pecado aqui na terra, ele começa a se conscientizar que o que ele vai fazer aqui na terra, de tirar a vida de um semelhante, ele não tem direito. Só quem tem direito de levar a nossa vida aqui na terra de Deus, ele quem fez o homem no Jardim do Ed, ele tem direito, sobre o céu, sobre a terra, mas nós não temos o direito de tirar a vida de um semelhante aqui na terra. E ao pegarmos o Evangelho, as pessoas vão se conscientizando, queridos, de não fazer o mal aqui na terra e procurar adorar a Deus. É por isso que é bom trazer o Evangelho, sejam nos terminários coletivos aí, aqui em Macaxeira, Diário de Pernambuco, Jona Bizeia, nós sempre estamos ali em Jona Bizeia e Diário de Pernambuco. Mas tudo isso é importante porque as pessoas vão se conscientizando que tem que buscar a Deus, buscar a salvação, perdão de Deus, reconciliação com Deus e ter uma vida aqui em santificação. Senão ninguém verá a Deus, senão ninguém verá a Deus, sem santificação ninguém verá a Deus. Então assim as pessoas vão aí se conscientizando e a criminalidade que diz, e veja a mentira, vai diminuindo, vai diminuindo, porque as pessoas escutam a pregação de Evangelho e Deus vai ter um milagre de salvação, de libertação de Pernambuco. E olha essa jogada do nome do Senhor, mas o levouso foi purificado, nós entendemos a lei, Jesus respondendo, queres ser livre? E logo ficou purificado da letra, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Essa passagem é gloriosa, e fala ali, Jesus falando ali, olha, não, se não, veja como está sendo Jesus, olha, não digas a alguém, não digas a alguém, Deus, Jesus operou a cura aí, limpou aquele metoso, purificou ele, mas Jesus respondeu àquele metoso, olha, não diga a alguém aqui, não diga a alguém, mas vai lá o sacerdote e fala aos sacerdotes, Os sacerdotes se reuniam ali nas igrejas, nos templos ali, nas sinagogas, então se reuniam ali, então ele orientava ali, a quem recebia os milagres aqui na terra, a se dirigir, ali aos sacerdotes ali, e dizer, olha, Jesus operou esse milagre de cura, de maravilhas aqui na terra, sabe o que ele fez? Foi Jesus que fez aqui na terra, e as pessoas se dirigiam, até o templo ali, para confessar, dizer, o que Jesus fez na sua vida, glória seja a cada um que eu sou, mas nós temos aí aqui, mas vai, mostra que é o sacerdote, E apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho, mesmo porque não precisamos fazer marketing aqui não, olha, Jesus curou, fez isso aqui no outro, veja, no meu ministério tem cura, nos outros não tem não, eu começo a fazer marketing aqui na terra, e dizer que no meu ministério tem cura, e nos outros não tem, veja que coisa tem isso, Nós temos observado aí na terra, nós temos observado aí na terra, as pessoas, dizendo que no ministério tem cura, e nos outros não tem cura, e começa a se vandorear aqui na terra, veja como Jesus ensinava ali, olha, vai lá os sacerdotes, fala para ele, não precisa lhe contar alguém não, mas vai aos sacerdotes, mas porque ele orientava assim, as pessoas que recebiam o milagre aqui na terra, com certeza ele já, ele já estava olhando no futuro, As pessoas fazendo marketing aqui, da cura, veja, aqui no meu ministério tem cura, tudo em você não tem cura, e justamente que muitas vezes as pessoas fazem marketing, aqui na terra, sobre um milagre, aqui na terra, quem faz, quem faz esse milagre, é Jesus Cristo, mas não precisa, queridos, ninguém fazer marketing aqui não, na terra não, porque ele é o Espírito Santo de Deus, ele que operou, através de Jesus Cristo, esse milagre, aqui na terra, ele vai ali, convencer-nos, convencer-nos, que foi ele quem fez, foi Jesus quem fez, esse milagre aqui na terra, o próprio povo de Deus, através de boca em boca, sai falando, não precisa fazer marketing não, o próprio povo de Deus sai falando, olha, aí naquele ministério, Deus operou aquele milagre, ali Deus opera, Deus se faz presente ali, eu não precisei divulgar, nem foi colocar ali na mídia, fazer marketing, que Deus operou aquele milagre, naquele ministério, só no meu ministério tem cura, e nos outros não, veja como é, a situação, hoje que nós estamos observando aí na mídia, as pessoas fazendo marketing, do que Deus faz aqui na terra, quando Jesus orienta ali, vários sacerdotes, não conta alguém não, não precisa ninguém contar alguém aqui na terra, não queridos, o próprio povo de Deus faz a divulgação aqui na terra, olha ali, Deus operou um milagre na minha vida, eu não preciso contar, Deus é quem faz o milagre queridos, ele quem faz, e o povo de Deus faz a divulgação aqui na terra, o povo de Deus divulga aqui na terra, Jesus fez um milagre ali, naquele igrejinho ali está sem ver a de Deus, e começa ali o povo de Deus a falar, eu não preciso divulgar, eu não preciso, porque Jesus é quem faz o milagre, é por isso que Jesus falava ali, na questão, já olhando para o futuro, os nossos dias, os nossos dias, que estamos vivendo, as pessoas ali fazendo propaganda, dos milagres aqui na terra, para as pessoas atuírem, glória seja dada ao nome do Senhor, mas, nós sabemos que é isso, onde tem uma reunião de muitas pessoas, onde se pega o evangelho, Deus cura dois, Deus cura três, quatro pessoas ali, que estão reunidas ali, através da sua fé, as pessoas tem fé, que vão receber um milagre de Deus, e chegam ali e são curadas, mas tem outros que não são curadas, tem outros que vão ali para receber um milagre de Deus, e não são curadas, mas algumas são curadas, eu não posso pegar aquelas duas pessoas, ou três pessoas, que foram curadas, e fazer marketing aqui na terra, não, eu não posso fazer isso, ah, aqui, teve essa pessoa que foi curada, duas, três, e fazer o marketing, aqui na terra, meu Deus, que situação, eu não preciso, eu não preciso, queridos, a divulgação dos milagres, quem faz aqui na terra, é o povo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, eu não preciso divulgar, não, Jesus faz, o povo de Deus, o povo de Deus faz a divulgação, glória seja dada ao nome do Senhor, e tem um centurião também, em Cafarnaum, que já nos falava da sua fé, veja que homem, que fé desse homem, para receber um milagre aqui na terra, e através de nossa fé, nós recebemos um milagre aqui na terra, todos, não é mérito do pregador, não é mérito do pastor, não o que, o mérito é do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, através da nossa fé, em receber o milagre de Deus aqui na terra, veja ali, um centurião de Cafarnaum, e então Jesus de Cafarnaum, chegou junto dele, um centurião, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e violentamente atormentado, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde, e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra, e o meu criado sarará, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho saudados, a minha ordem, minhas ordens, e digo a esse vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e o meu criado faz isso, e ele faz, e maravilhoso Jesus ouvindo isso, e disse aos teus seguidos, é verdade, e eu digo, que nem mesmo Israel, encontrei tanta fé, veja como é, que aquele centurião dizia, ah Senhor, eu também, eu comando ali, sem homens, com a centurião ali, sem homens, ordeno para eles, e eles vão, e fazem conforme, aí o meu comando aqui, na terra, e Jesus se admirava ali, porque ele disse, que da mesma forma, que ele ordenava ali, aos seus comandados, que ele obedecesse, Jesus também poderia, da mesma forma, dizer uma palavra, e aquele seu criado, seria curado, só a palavra, e o seu criado seria curado, só a palavra, veja como Jesus respondeu, para aquele centurião, ah, nunca vi tanta fé, em homem aqui na terra, nunca vi tanta fé, então, através da fé que nós temos, no Senhor, e Salvador Jesus Cristo, aqui na terra, recebemos o milagre aqui na terra, de salvação, do cura, de libertação, aqui na terra, tudo isso, por causa, do nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, também, a nossa fé também, acompanha também, acompanha também, a nossa vida, aqui na terra, para que chegamos a morrer agora, sem fé é impossível, o homem agadar a Deus, sem fé é impossível, a mulher agadar a Deus, sem fé é impossível, o jovem agadar a Deus, queridos, nós temos que ter o ser, para recebermos de Deus, a salvação, a cura, o milagre aqui na terra, porque quem faz, é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, queridos, mas, é assim, não podemos, atribuir também, a culpa, as pessoas, que não recebeu milagre, não, ah, porque, essa pessoa, teve tanta fé, não podemos, atribuir, a culpa, nas pessoas, não, porque eu digo isso, queridos, Deus, porque quem faz o milagre, é Jesus Cristo, que um até milagre, é o Senhor, se Ele quiser curar, Ele cura, se Ele não quiser curar, também, seja feita a sua vontade, aqui na terra, o Pai Nosso, diz assim, Pai Nosso, que está no céu, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o teu rei, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, então, a vontade de Deus, é que prevalece aqui na terra, se a pessoa não receber o milagre, seja feita a vontade de Deus, aqui na terra, porque quem faz o milagre, é Jesus Cristo, queridos, nós, simplesmente, fazemos, conforme Jesus nos ensinou, pega, João Zé, e diga a humanidade, que Jesus salva, Ele cura, Ele liberta, mas, o compromisso de curar, é do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, e salvar, é do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, tudo isso, quem faz, é Jesus Cristo, aqui na terra, queridos, na pessoa do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, aqui na face da terra, Ele que faz esses milagres, Ele que faz, queridos, a nossa parte, é só, pegar, profetizar, que Jesus faz, Ele que faz, nós, simplesmente, obedecemos, a abençoa do Senhor, aqui na terra, de pegar o Evangelho, e dizer, que Jesus faz, só isso, queridos, é a nossa parte, aqui na terra, mas, que eu, perdoe o Evangelho, se Ele quiser curar, Ele cura, é por isso, que este jovem, este cego aqui, foi purificado, da sua letra, porque Ele disse, ao Senhor, se Tu quiseres, Senhor, Tu podes me curar? Se Tu quiseres, Senhor, Tu podes me curar, Senhor? Se Tu quiseres? Porque Ele entendeu, que a vontade de Deus, é que prevalece aqui na terra, se Jesus quiser, Ele cura, se Ele não quiser, também, Ele não cura, não, porque quem faz a vontade de Deus, aqui na terra, é Deus, queridos, Deus é quem faz, a sua vontade, prevalece aqui na terra, se Ele quiser curar, Ele cura, se Ele não quiser, é por isso, que o século, o letroujo, disse, e este que o letrou, já adorou, dizendo, Senhor, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo? Se quiseres, pode tornar-me limpo, Senhor? Então, Ele entendeu o que eu disse, porque, se Jesus quisesse, Ele podia curá-lo, daquela letra, poderia tornar-me limpo, se Jesus quisesse, mas Jesus disse, eu quero, eu quero curar você, eu quero, veja a resposta do Jesus, eu quero curar, eu quero, porque a vontade de Jesus, aqui na terra, queridos, é Ele que manda aqui na terra, no céu e na terra, se Ele quiser curar, Ele cura, se Ele não quiser, também Ele não cura, é por isso, que a pergunta do letroujo, foi justamente essa, se tu quiseres, porque se Ele quiser, Ele cura, se Ele também não quiser, Ele também o cura, queridos, o que nós podemos fazer, é como Jesus, nos ensina, aqui na face da terra, orar, glorificar o Senhor, e pedir a Ele, clamar a Ele, Senhor, eu sei que tudo podes, tu podes fazer, impossível aqui na terra, Senhor, tu podes libertar, salvar, transformar, Senhor, a vida aqui na terra, meu Deus, o homem de Deus, o homem de Deus, o jovem de Deus, aqui na terra, Senhor, tu tens este poder, aqui na terra, Senhor, então a nossa parte é esta, que é a nossa, Senhor, como o livro de Cônicas, segundo a Cônicas, diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, sumir a orar, e se desviar dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu vim dos céus, perderei os seus pecados, e ensalarei a sua terra, então a nossa parte de orar, é clamar o Senhor, é pedir a Ele, Senhor, ó Senhor, faz milagre, Senhor, porque é tu que faz, é tu que otere, esse milagre aqui na terra, Senhor, nós somos apenas, poesia aqui na terra, Senhor, mas é tu que faz, o milagre aqui na terra, meu Deus, de cura, de salvação, de libertação, de nós, de um pecador, aqui na terra, Senhor, tu somos o meu nome de Deus, não é mulher de Deus, não é jovem de Deus, pai, é tu que faz, esse milagre aqui na terra, meu Deus, pai querido, então a nossa parte, é se aclamar o Senhor, e pedir a Ele, para quem faça, o milagre em nossas vidas, mas o compromisso de salvar, de curar e de liberta, é do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o compromisso é dele, quem salva, quem põe que liberta, é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e o Senhor e Salvador, 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 . 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. E nos conceder que liberdade, libertação, está já crescendo em Satanás aqui na terra. E nós somos mais que vencedores aqui na terra. E dizemos a Satanás que ele não tem poder sobre as nossas vidas, não. Que quem tem poder sobre as nossas vidas é o Senhor e o Salvador, Jesus Cristo aqui na terra. Mas nós estamos aqui, declarando o nome do Senhor e do Salvador, Jesus Cristo, e você pode se liberta. Pode ser salvo, pode ser redimido, ser reconciliado com Deus, receber salvação, libertação. Da opressão de Satanás, do subjunto de Satanás aqui na terra. E você sendo perto, e buscando a presença de Deus, glorificar Deus, bem dizer o seu santo nome aqui na terra. E em nome de Jesus Cristo, seja qual sua opressão de Satanás na tua vida. E o Senhor liberta, ele liberta, ele liberta, em nome de Jesus. E estou declarando aqui neste lugar, que Jesus liberta a tua vida. Da opressão de Satanás aqui na terra. Seja de bem-diz, seja prostituição, seja pornografia, seja idolatria, seja qual sua forma. Que Satanás tem usado aqui, para destruir o homem aqui na terra. Diz-se é o homem de Deus, mas estou declarando aqui neste lugar, que você é liberto, em nome de Jesus. Você é liberto, porque no nome do Senhor, Jesus Cristo, para a libertação, tem poder, no nome do Senhor. Porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus liberta o poder de Deus aqui, neste terminal de Macaxeira, queridos. Ele liberta das obras das opressões de Satanás aqui na terra. Que subjugue o homem, subjugue a mulher e o jovem, para praticar as obras de Satanás aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque o que Deus espera em nós, queridos, é a vida aqui, em santificação. Andamos aqui, na presença do Senhor, em comunhão com Deus. E para isso, nós temos que rejeitar as obras de Satanás. Seja aí a prostituição, seja a bebedice, seja a idolatria, seja qual for a forma que Satanás tem usado aí para distanciar o homem de Deus. Em vez de adorar o único Deus, que adora nos céus, na terra, na pessoa do Pai, do Filho, e de Jesus Cristo aqui na terra, queridos. As pessoas vão aí, se encostar diante, diante dos deuses, feitos por mãos humanas. Quando Deus, que é o dono do céu e da terra, lhe venceu a morte, está à direita de Deus ali, e pode interceder por nós. Ele sim diz, eu sou o caminho da verdade da vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por Jesus Cristo. Então ele concessa ali em Jerusalém, esse é o caminho. E se nós queremos chegar no céu de glória, nós temos que passarmos por esse caminho, que leva o homem para os céus, o caminho de glória, o caminho estreito, que leva o homem para o céu de glória. E esse caminho estreito, queridos, que já nos falava, é o caminho de perseverar, é a incertificação, rejeitando as obras de Satanás aqui na terra, ele veio com esse tempo, que destino o homem aqui na terra, seja através da bebida, das drogas, seja através daí, da prostituição, em tanta forma que ele tem usado, ele tem sofisticado a forma de pecar aqui na terra. Satanás é muito astuto, é muito astuto, ele ofereceu ali, a erva, aquela árvore, da ciência do bem e do mal. Quando o Senhor disse, não comerás desta árvore, porque se você comer deste fruto, vocês morrerão, morrerão aqui na terra. Ele sabia que não poderiam comer daquela árvore, da ciência do bem e do mal. Mas hoje, dá a saber muito bem, que a forma de pecar tem se sofisticado. Hoje se usa a internet, as pessoas ali, em vez de buscar ali um estudo bíblico, em vez de buscar ali a edificação espiritual, às vezes vão ali, queridos, para fazer ali, olhar ali as pornografias aqui. E os jovens vão sendo corrompidos as suas mentes aqui na terra. A mente é para ser, como Jesus disse, a mente de Cristo aqui na terra. E o apóstolo Paulo falava, tem uma mente de Cristo aqui na terra. E na mente de Cristo tem isso. Não tem ocupação para a pornografia, não tem ocupação para a bebedice, não tem ocupação para a prostituição, não. E nós ali, vemos os jovens corrompendo as suas mentes, através da pornografia, através da internet ali. E nós temos visto aí, os jovens, cada vez mais queridos, tendo a sua mente entenebrecida pelo pecado. A mente entenebrecida pelo pecado, queridos, diz, tem Deus, não tem Deus, de forma nenhuma. Ele vai ser um ateu, autêntico aqui na terra. Ele vai rejeitar Deus, queridos, por causa da sua opção aqui na terra de buscar esse caminho largo. Esse caminho largo. O caminho largo que leva a tradição, a pornografia e tudo isso. Mas nós estamos aqui, pegando o evangelho, dizendo para vocês, existe uma esperança, essa esperança é Jesus Cristo. O evangelho tem uma linguagem universal. Eu posso conversar com o jovem, de qualquer idade, se ele estiver no evangelho do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A linguagem é a mesma. A linguagem é a mesma. Acabou a pornografia, acabou ali os palavras que os jovens costumam falar, acabou-se, porque a linguagem universal do evangelho é uma só. É uma só. Eu posso conversar com o jovem no evangelho, seja da idade ali, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19, 20. Mas a linguagem é a mesma. A linguagem é a mesma. No evangelho, a palavra de Deus, não existe palavrão, não existe nada disso que possa denunciar a nossa vida aqui na terra. da condenação do pecado. Porque quem pratica essas coisas, meu Deus, só a misericórdia de Deus que eu da mente ali internebecida pelo pecado, ela tem essa facilidade de chamar palavrão, de maquinar o mal aqui na terra, tudo isso. Por causa que ele dá a sua mente ali internebecida pelo pecado. É muito fácil pecar quando está a tua mente dessa natureza. Só a misericórdia de Deus para libertar o jovem, a jovem aqui na terra, para a tua mente santa aqui na terra, como a mente de Cristo. Como o apóstolo Paulo dizia, olha queridos, tenho a mente de Cristo aqui na terra, a mente de Cristo. Faça como Jesus Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Apóstolo Paulo falava assim, nós sermos imitadores de Jesus Cristo aqui na terra. E Paulo, mas na pessoa de Jesus Cristo, como eu sou de Cristo aqui na terra, sejam meus imitadores. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é assim que é isso. Jesus falava de cura, de libertação, de salvação aqui na terra. Tudo isso. No nome do Senhor e Salvador. Jesus, os milagres acontecem aqui na terra. Então, quando o milagre acontece, Jesus faz o milagre. E ele diz assim, as pessoas chegam para ele ali, o leitoso chegou a dizer para Jesus Cristo, se tu quiseres, Senhor, tu podes me tornar limpo. Se tu quiseres, Senhor, tu podes me tornar limpo, Senhor. Porque nós entendemos, Senhor, se Deus quiser, Ele pode curar. Se Jesus quiser, Ele pode curar. Em nossas vidas, Ele pode curar. Fazer um milagre aqui na terra. E Ele disse, eu quero, eu quero. Porque a vontade de Deus é essa. Ele sempre quer fazer um milagre em nossas vidas. Mas nós temos que entender que quem manda, quem faz a nessa vontade de Deus, aqui na terra, quem faz a Ele. Nós apenas somos instrumentos nas suas mãos. Aqui na terra. Se Deus quiser, para o meu lado, em nossas vidas, Ele é a terra. Que cura aqui na terra. Se Ele não quiser também, querido. Aí a vontade de Deus que prevalece aqui, na face da terra. Porque o próprio coração do Pai Nosso diz assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha nós o teu reino. Seja feita com vontade. Assim a terra como no céu. Se Ele quiser nos curar, Ele nos cura. Se Ele não quiser, nos prepara, nos leva para a glória. Não é assim? Às vezes estamos lá no leito de dor. É um parente, alguém que está ali com o inferno dado, incurável. Seja em câncer. Seja uma doença ali. Não é difícil aqui. Pela medicina. Mas chega ali, no momento da nossa partida aqui na terra. Se Deus quiser curar, Ele cura. Nós temos visto testemunho de pessoas que foram curadas. Quando estão ali com câncer, Deus chega ali, através da luta oração, nós fazemos uma oração ali, para que Deus opere ali o milagre, que Deus opere o meu lado. E às vezes, não acontece. Às vezes não acontece. Mas o Senhor nos prepara e nos leva para a glória. Os palestrantes eram ali, quando pegavam o Evangelho ali para você, que um jovem que só tinha pele e osso. A gente tem que ver, não é? Que se Deus quisesse curar, Ele curava. Mas naquela situação em que Ele se encontrava, só tinha pele e osso, Ele estava ali ouvindo a pregação do Evangelho, jogaram ali as duas pessoas, pegavam o Evangelho, Ele não aceitou. A princípio, Ele não aceitou. Nós insistimos ali, as pessoas que estavam ali, olha irmãos, nós vamos continuar pegando o Evangelho. Aí o cidadão disse, olha, eu acho que Ele não vai aceitar não, porque já há outras pessoas que pegavam o Evangelho, Ele não aceitou. Mas nós vamos insistir, e pegar o Evangelho. Insistimos ali, pegamos o Evangelho, e aquele jovem levantou a sua mão. Levantou a sua mão, porque não podia falar mais. Não tinha nem mais voz para falar, só tinha pele e osso. Mas a sua mão levantou. Se Ele morrer naquele dia, ou depois de uma semana, ou de um mês, Ele foi para agora, o rei está agora. Então, queridos, a nossa esperança aqui na Terra, nossa esperança aqui na Terra, nossos parquinhos aqui na Terra, nós vamos morar no rei está agora. seja se Deus for lá, fazer milagre, nos conceder mais anos de vida aqui na Terra, seja também Ele nos preparar para nos levar, seja amanhã, seja depois, a enfermidade, não é? e as pessoas ali, Deus operar um milagre também, e acontecer, e as pessoas ali serem preparadas, para ter encontro com o Senhor, independente da sua, da sua saúde, da sua enfermidade, porque o mais importante, é nós, livros, pai, reino da glória, do que o apóstolo, a pau dizia assim, morrer, o viver é Cristo, e o morrer é novo, o viver é Cristo, e o morrer é novo, para eles, estar na presença de Deus, é a melhor, para eles, o que está na presença de Jesus Cristo, é muito melhor, então, o viver é Cristo, e o morrer é novo, glória seja dada, o nome do Senhor, nós temos que nos preocuparmos, se vamos, morrer, porque se estamos em Cristo, viver é Cristo, e o morrer é novo, morrer é novo, não temos que nos preocuparmos, com a morte, não, o mundo pode se preocupar, se desesperar, nós estamos em Cristo, já passando a morte para a vida, pode se enfrentar a morte física, mas a morte espiritual, não, não queridos, já passando da morte para a vida, glória seja dada, o nome do Senhor, por isso que nós pegamos, no evangelho, dizemos, que quem faz milagres, é Jesus Cristo, que o hotel milagre, é o Senhor, a sua vontade, prevalece aqui na terra, quem somos nós, para recriminar Deus, e diz, ah, Jesus não curou, já lhe fez o milagre, em minha vida, está lá, alguém do meu familiar, enfermo, com a enfermidade curável, aqui na terra, mas ele não curou, quem somos nós, para recriminar Deus, queridos, quem somos nós, para dizermos, um barro, dizer para o oleiro, quem somos nós, nós como um barro, aqui na terra, dizemos para o oleiro, oleiro, oleiro a ele, dizer a ele, como é que ele deve fazer, quem somos nós, queridos, para dizermos ao oleiro, como é que ele deve fazer, em nossas vidas, quem somos nós, o Abraão, Abraão diz, que se ele, pode sim, aqui na terra, quem somos nós, para dizermos a Deus, como ele deve fazer, se ele quiser, fazer um milagre, em nossas vidas, ele faz, se ele não quiser, também, seja feita a sua vontade, aqui na terra, e tudo seja feito, para honra e glória, do Senhor Salvador, Jesus Cristo, mas nós temos isto, aí na mídia, as pessoas determinando, que Deus vai fazer, acontecer aqui na terra, e se Deus não quiser fazer, como é que fica a situação, e se Deus não quiser fazer, e se ele quiser, nos preparar, ele vai para a glória, e se ele não quiser, operar um milagre, e nos preparar, ele vai para a glória, mas nós temos isto, aí na mídia, as pessoas determinando, que Deus vai fazer, vai curar, vai acontecer, queridos, que Deus, obrigando a Deus, a curar, ninguém pode, obrigar a Deus, a curar, a fazer um milagre, aqui na terra, não queridos, eu nem posso, obrigar a Deus, a fazer um milagre, aqui na terra, não, nós não podemos, obrigar a Deus, não podemos, quem somos nós, obrigarmos a Deus, a fazer um milagre, aqui na terra, ele que faz, se ele quiser, ele faz, é por isso, que o reposo, perguntou, ao Senhor Jesus Cristo, se tu quiseres, Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo, Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo, Jesus, foi assim, que o reposo, se dirigiu, a Jesus Cristo, reconhecendo, se ele quisesse curar, ele seria curado, Jesus respondeu, para uma coisa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero te curar, dessa letra, seja purificado, e aquele eterno, eu sou purificado, queridos, depois reconhecer, se Jesus quiser, ele me cura, mas se também, não quiser, ele também me cura, a vontade dele, é que prevalece, aqui na terra, ele que manda, ele que manda, e por reconhecer, queridos, que Deus, é quem manda,